Eu preciso ir, já não sei fingir, não posso mais ficar Ninguém se importa se a vida é morta, o vazio é em cada olhar Pois a verdade é longe, pra quem nunca conheceu Mas é que a verdade é longe, pra quem nunca se mexeu E além do mais eu sei bem, não há lei em grê-lo cedo E além do mais eu sei bem, não há lei em grê-lo cedo E o xerife aponta, desmonta e conta, John Wayne é o seu herói Quando eu lhe pergunto qual é o seu lado, diz, pera, forget it boy Pois a verdade é longe, pra quem nunca conheceu Mas é que a verdade é longe, pra quem nunca se mexeu E além do mais eu sei bem, não há lei em grê-lo cedo E além do mais eu sei bem, não há lei em grê-lo cedo Eu preciso ir, já não há lei em grê-lo cedo Eu preciso ir, pra poder dormir, sem temer o bem e o mal Ninguém se importa, se a vida é morta, eu não há lei em grê-lo cedo Pois a verdade é longe, pra quem nunca se mexeu Mas é que a verdade é longe, pra quem nunca se mexeu E além do mais eu sei bem, não há lei em grê-lo cedo E além do mais eu sei bem, não há lei em grê-lo cedo E além do mais eu sei bem, não há lei em grê-lo cedo E além do mais eu sei bem, não há lei em grê-lo cedo E além do mais eu sei bem, não há lei em grê-lo cedo E além do mais eu sei bem, não há lei em grê-lo cedo E além do mais eu sei bem, não há lei em grê-lo cedo E além do mais eu sei bem, não há lei em grê-lo cedo